Olá, uma nova linha de crédito para financiamento de móveis e eletrodomésticos vai ser lançada hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A medida vai beneficiar famílias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. A repórter Mara Kenup tem outras informações. Mara? Malu, o programa Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009, dá mais um passo importante hoje com o anúncio de uma linha de financiamento para os beneficiários do programa para a compra de móveis e eletrodomésticos. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria para 1 milhão e 200 mil pessoas e tem a meta de entregar 2 milhões e 400 mil moradias até o ano que vem. E agora com o anúncio dessa linha de financiamento para a compra de móveis e eletrodomésticos, significa mais qualidade de vida para as famílias beneficiárias. A gente vai saber detalhes sobre essa linha de financiamento daqui a pouco na cerimônia que vai acontecer aqui no Palácio do Planalto. Malu. Obrigada, Mara. E a meta, então, do Minha Casa Minha Vida é construir 2 milhões e 400 mil unidades habitacionais até 2014. E famílias também podem se organizar por meio de cooperativas e associações para fazer parte do programa. Veja como na reportagem de Leonardo Meira. Passa, cimento, disposição. E aos poucos, o sonho da casa própria vai se tornando realidade. Desde 2009, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades permite que famílias organizadas em cooperativas, associações e entidades privadas sem fins lucrativos se organizem e possam apresentar o próprio projeto para ser apoiado pelo programa. A União dos Movimentos de Moradia destaca que a ideia nasceu em conjunto com os movimentos sociais, por meio de sugestões apresentadas na Conferência Nacional das Cidades. Cada município tem sua diferença e através das conferências a gente vai melhorando, não a situação de determinado lugar, a situação de todo o município do Brasil. O Minha Casa Minha Vida Entidades atende a famílias de renda mensal bruta de até 1.600 reais. A prestação mínima é de 5% da renda mensal, com prestação a partir de R$ 25,00. O programa permite também que estados, distrito federal e municípios entrem como parceiros na construção dos empreendimentos. Nós temos hoje cerca de 115 entidades que atuam nesse programa, temos uma meta de 60 mil unidades a serem contratadas nesse período, já contratamos 24 mil unidades. Por enquanto, o conjunto residencial Vila Patrimonial, aqui no bairro Jardim Miri, em São Paulo, está assim, silencioso. Mas em breve, essas ruelas e escadas vão estar movimentadas pelas dezenas de moradores que vão viver nesses apartamentos. É o caso das famílias de Maria Goretti e Maria das Graças, que após anos vivendo de aluguel, finalmente vão ter a casa própria. Maria das Graças ajudou a mobilizar os habitantes do bairro para que o projeto saísse do papel. Foi sempre sistema de mutilhão. Tinha uma empreiteira que durante a semana fazia o serviço e nos finais de semana todas as famílias estavam aqui presentes na obra, no sábado e no domingo, fazendo o serviço de mutirante. Maria Goretti apresenta com orgulho o apartamento, que está quase pronto. Ela e o marido vão dividir a casa nova. Uma conquista em que ela própria custa acreditar. Não tem palavra porque você está fazendo uma coisa que é sua. Aquele sonho que todo mundo gostaria de ter, uma sensação muito grande, mas muito grande. Às vezes até pega assim, se é verdade, mas é uma pura verdade. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da nova linha de crédito para móveis e eletrodomésticos para as famílias beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto